Olha só, eu tô indo ali no centro resolver umas coisas, minha filha ficou aí assistindo a televisãozinha que ela gosta, as coisas já tá tudo arrumada, já fiz almoço e você por favor, viu, você deixe minha filha em paz, quando eu chegar eu não quero saber de confusão o que aconteceu aqui entre vocês dois não, viu, você já tá avisado Oxi, tô na hora de ver com sua filha, vai lá resolver suas coisas, tô aqui de boa mexendo no meu celular, não era nem pra você ter vindo aqui Vai lá resolver suas coisas pra lá e quer lá saber se sua filha não É bom mesmo, viu, porque eu não quero saber de barulhozinho de vocês dois aqui quando eu chegar não Oxi, vai pra lá, já falei, me deixe em paz aqui, vai lá resolver suas coisas, oxi Olha só, bora cuidar, fazer as coisas dentro de casa agora, que tá grandinha já pra tá assistindo desenhinho, pra tá assistindo programinha Bora, cuida, bora enxugar o chão aqui, ó, deixar brilhando, eu quero brilhar na casa, bora, bora, cuida Mas a minha mãe saiu e deixou tudo limpo, ela disse que não era pra fazer nada, só comer e ir pra escola Escola? Nada, você vai agora, bora, você vai agora, ó, ó, enxugar o chão aí, deixar isso aqui brilhando Porque eu não quero saber de guria só comendo e assistindo aqui não Pega, vai, vai, vai enxugar o chão agora, vai Eita, meu Deus do céu, esqueci o documento, como é que eu vou resolver minhas coisas sem o documento? Vou ter que voltar agora Filha, o que é que tá acontecendo aqui? Por que é que você tá limpando o chão se quando eu sair deixei tudo limpo? Mãe, eu falei a senhora que ele não ia me deixar em paz Ele me jogou no chão e mandou deixar o chão brilhando Levante minha filha, eu não acredito que ele fez isso de novo não, mas eu vou dar um basta nisso, vai ser agora Eu não acredito que você fez isso com a minha filha, seu safado Você colocou ela pra limpar o chão e eu falei pra você que parasse de perturbar ela e você não parou Você não presta, você não vale nada, você merece, é cacete, isso é que você merece, apanhar, viu? Saia daqui, suma da minha vida e não voltei aqui nem tão cedo Porque se você voltar, você vai me pagar essa raiva que eu tô aqui de você Vocês viram aí, pessoal? Eu confiei nele, conversei com ele, ele falou que ia mudar, que ia tratar a minha filha bem E quando eu saio, ele se aproveita que ficou sozinho pra maltratar ela A minha sorte foi que Deus me iluminou e eu esqueci umas coisas e precisei voltar E peguei minha filha no chão e ela me contou tudo Minha gente, o que é que eu faço com esse homem? Me dê uma luz aí nos comentários, por favor Minha gente, o que é que eu faço com esse homem?